Jornal Sul Capsaba, sempre ligado. Pois é, começa no dia 10 de setembro, quarta-feira, a segunda etapa da campanha contra o HPV em Guaçu. Essa vacinação já começou no Brasil, no estado, Guaçu se organizou para começar agora dia 10 de setembro. As meninas que tomaram a primeira dose, precisam tomar mais duas doses. A segunda começa a ser aplicada quarta-feira. Como a vacina entrou para o calendário nacional, a menina que completou 11 anos por esses dias, também precisa tomar a primeira dose da vacina. A ação será feita em sua maioria nas escolas particulares, públicas e nas unidades de saúde, como estratégia para completar pelo menos 80% do público-alvo. Até o mês de julho, 79.895 meninas receberam a primeira dose da vacina contra o HPV no Espírito Santo, quem passa esses detalhes sobre essa vacinação em Guaçuí é o enfermeiro Ayrton. Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da rádio. A segunda dose da vacinação contra o HPV começa aqui no município de Guaçuí a partir do dia 10 de setembro. E é importante dizer que essas meninas que foram imunizadas, elas precisam da segunda dose para que realmente tenha eficácia essa vacina? É exatamente, Andressa. Essas meninas têm que tomar a segunda dose e também a terceira dose. Essa segunda dose é com intervalo de seis meses, ou seja, agora a partir do dia 10 de setembro, as meninas vão começar a voltar na unidade ou serem vacinadas na escola. E daqui a cinco anos, da primeira dose, a terceira. É importante que é uma grande campanha nacional, o Estado já divulgou, o Brasil já divulgou. Os pais precisam ficar atentos com essa questão da imunização nesse período aí que antecede um pouco a adolescência? É muito importante, não só na adolescência, em todas as faixas etárias, todos os pais ficarem atentos ao cartão vacinal dos seus filhos. A gente fica atento aí com o HPV, né, que entrou para o calendário, obrigatório. É uma doença, é um vírus que pode realmente resultar em doenças sérias? Olha, Andressa, pode sim. O HPV pode levar ao câncer de colo uterino na mulher. E agora, como a gente tem essa vacina, muito importante realizar a prevenção. A idade, essa idade é muito importante porque o HPV, ele pode ser contrário sexualmente. Exatamente. A principal forma de transmissão do HPV é de maneira sexual. Então é importante a adolescente tomar essa vacina para poder ter defesa contra esse tipo de doença. Essa campanha, né, que já está em todo o Brasil, começa com maior força aqui em Guaçu, dia 10 de setembro. Ela tem um diferencial das outras campanhas, que foi a vacinação nas escolas. Esse diferencial que aconteceu na primeira etapa, ele se repete na segunda? Bem, Andressa, é bom deixar bem claro que a vacina de HPV, ela é uma vacina que ela entrou na rotina do calendário básico do adolescente. Então, o governo é que está fazendo uma ação de implantação da vacina. Então, nessa ação, nós também iremos nas escolas para poder realizar a segunda dose. Então, vai ser necessário aquela autorização como no primeiro caso dos pais? Bem, como os pais já autorizaram a primeira dose, não há necessidade daquela autorização. O que vai acontecer é o seguinte, os pais devem enviar o cartão de vacina, porque nós só iremos vacinar as adolescentes com o cartão de vacina e comprovante da primeira dose. Importante dizer que na primeira etapa houve uma polêmica, né? Muita gente se mobilizou, ah, eu não quero que minha filha tome a vacina, porque pode ser um estímulo ao sexo, à sexualidade. Isso não tem nada a ver, né? A questão é a prevenção. O grande objetivo da campanha é a prevenção do câncer de colo uterino. A expectativa aqui em Guaçu, serão quantas doses da vacina? Olha, nós estamos com uma previsão de 550 vacinas para a segunda dose. Quem não quiser a vacinação na escola, não sentir a vontade de receber essa vacina na escola, como é que deve proceder? Bom, quem no dia na escola, por acaso, não quiser realizar essa vacina lá, ou por motivo de ter esquecido o cartão vacinal em casa, pode procurar a unidade de saúde aqui na policlínica, a sala de imunização e realizar a vacina. E na zona rural, esse procedimento, ele é o mesmo, Ayrton? Na zona rural, ele funciona da mesma forma. Nós também iremos atender as escolas da zona rural. Quem estiver um pouco gripada, se sentindo mal, pode tomar a vacina mesmo assim, ou é bom evitar algum tipo de reação? Bem, não tem problema nenhum. Mas só que é importante para a pessoa aguardar um pouco, alguns dias, sem problema nenhum, até que se sinta melhor. Então, para os pais de meninos que completaram agora, 11 anos, eles precisam ficar antenados também? Mesmo que ela não tomou a primeira dose, na época da campanha de lá, ela pode tomar agora, já que a gente tem que frisar que entrou no calendário? Bem, pode sim. É bom lembrar que a vacina entrou no calendário, ela está disponível na policlínica, na sala de imunização, o ano inteiro, para os meninos agora, em 2014, que completarem 11 anos de idade. Conversei com o Ayrton, ele que é o enfermeiro responsável pela vacinação. Eu queria te agradecer mais uma vez esse esclarecimento. Importante a comunidade realmente se unir, ficar antenado com a preocupação e com os filhos e com as meninas. Por enquanto, só as meninas tomam essa vacina. Por enquanto, só as adolescentes do sexo feminino que tomam essa vacina, na idade entre 11 e menores de 14 anos. E é bom lembrar que os pais devem ficar atentos na data que iremos nas escolas. Importante dizer, então, que o HPV, como o Ayrton já disse na entrevista, pode acometer tanto mulheres quanto homens, contribuindo para o surgimento de câncer de vagina, de ânus, vulva, pênis, além de causar as verrugas genitais. A vacinação das adolescentes antes do início da vida sexual tem uma melhor resposta na proteção e ajuda a quebrar a cadeia de transmissão, já que aproximadamente 95% dos casos da doença são transmitidos por esse meio. Portanto, a ação terá impacto na redução de lesões em ambos os sexos. Existem mais de 150 tipos de HPV, que é o papiloma vírus humano. A vacina oferecida gratuitamente pelo SUS só protege contra quatro tipos. Dois deles são responsáveis por verrugas genitais e os outros dois, relacionados ao aparecimento de aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo de útero gerados pelo vírus. Ao todo, cada adolescente receberá três doses. A segunda, que começou a campanha, dia 10, aqui em Iguaçu, e outras cidades que a campanha já começou, ela deve ser aplicada seis meses depois da primeira. E a terceira, cinco anos após a dose inicial. Em 2015, a faixa etária visada será a de 9 a 11 anos. E a partir de 2016, as pré-adolescentes com 9 anos passarão a ser beneficiadas.